Mãe 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 Pois não Oi Mãe Como você ta Então vem graças a Deus Fala bem sua mãe Bem sua filha Bem sua filha E o Jack como é que ta? Mãe também eu tiro da cabeça Mãe não ta me reconhecendo Mãe Tem uma confissão Não vou falar em público Mãe tem fã de tabudo Mãe 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 Não vai se ligou Rolão Vai vai Mãe Vai ta ai ta? Vai ta ai não? Oh mãe Fique brava não mãe Mãe Tu só vai falar mãe Ai não vi tua mãe Fica com o dela mãe E o Jack como é que ta? O Jack vai ver? Tá bom mãe Mãe come sirra Nunca comi Tenho nojo de sirra Peluda Mãe Era essa minha confissão Fica com Deus mãe Deus ame que soe Tchau tchau Ele fica babando tudo Mãe Você ta tendo uma convulsão alérgica Mãe Fica com Deus Mãe 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 Minha mãe se ligou Tá escuro Mãe